Sérgio Cabral, Sérgio Cabral vascaíno, maravilhoso, né, torcedor para esse time, fantástico, carioca, é um cara que tem muita experiência política, eu particularmente sou fã porque quando ele era senador, nós estávamos, nós músicos, estávamos no Senado, e aí disseram para a gente que na Comissão de Educação e Cultura não tinha música, só tinha teatro, cinema e a música não estava contemplada, aí a gente correu para o Sérgio Cabral, Sérgio, como é que pode, vamos lá, ajuda a gente, não sei o quê, e aí ele já articulou, fizemos uma audiência pública, levamos um monte de músico, botamos os senadores sentados, o Sérgio Cabral lá de mediador, e aí a gente conseguiu incluir a música na Comissão de Educação e Cultura, que foi um ganho para nós, músicos, para a nossa classe, e que o Sérgio foi uma pessoa muito importante para isso, e eu acho assim, ele está nesse governo que ele entrou com muita vontade, porque eu acho que o que ele conseguiu com o Beltrame, eu acho que ele está fazendo, teve uma equipe bacana, a Tereza Porto na Educação, a Rates na Cultura, eu acho que tem uma galera nova, assim, com sangue novo, com muita vontade, e principalmente, assim, pô, a gente tem aí um secretário de segurança que está durando, né, gente, né, está durando, está uma loucura isso, isso é uma coisa que reflete muito o que o governador está fazendo. Então, se a gente tem um rio que brilha, um rio que funciona, um rio economicamente viável, com uma população feliz, satisfeita, com saúde, com educação, com educação, com cidadania, com arte, com cultura, com música, né, que o Rio de Janeiro respira música. Isso é fundamental, isso é, a gente luta, a gente vive para isso. Nós, cariocas, tenho certeza, desde o mais politizado ao mais alienado, quer isso, quer um Rio de Janeiro para todos.